Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a Palavra de Deus para este domingo, dia 16 de outubro de 2022, está em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu querido, minha querida, este versículo tão conhecido, ele é muito usado para nos encorajar, nos ensinar que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece e sempre que lembramos deste versículo ou vemos alguém usá-lo, é para algo positivo, não é mesmo? Alguma conquista. Mas nós não nos damos conta do que Paulo realmente quis dizer. Para isso é necessário ler e entender lá no versículo 10 até o versículo 14, para então perceber que quando dizemos posso todas as coisas naquele que me fortalece, não se refere apenas a situações de conquista, mas de dificuldades e de tribulações. E veja o que diz, Muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tineis lembrado, mas não tineis tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Veja, meu querido, minha querida Paulo, passou por momentos difíceis em sua trajetória cristã, tanto que na maioria das suas cartas foi escrita quando estava preso. Ele falava que tanto sabia ter abundância, quanto padecer necessidade, ter fartura, assim como ter fome. Ele pôde passar todas essas coisas, sabe por quê? Porque Deus o fortalecia. E é esta a essência deste versículo. Ele não é apenas para vitórias, mas principalmente para momentos de dificuldades. É fácil confiar em Deus quando estamos vivendo em abundância, não é mesmo? Mas confiar na hora da necessidade é sinal de fé? Agora, o exemplo de Paulo, ele deve-se nos fazer refletir sobre nossa postura diante das situações da vida. Quando bem dizemos a Deus, será que quando tudo vai bem? Ou quando a situação está mal? O que fazemos? Ou o que devemos fazer? Devemos nos refugiar ainda mais em Deus, confiar na sua fidelidade, por mais que o homem possa falhar? Deus nunca falha, ele é fiel em tudo. Devemos saber também que todas as situações que vivemos, seja boas, seja ruins, servem para nos ensinar e moldar também o nosso caráter em Cristo. O que vivemos nos ajuda a amadurecer na fé, nos preparar para coisas maiores que Deus quer nos revelar. Portanto, lembre-se, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Agora hoje, é com muita alegria, é com muita fé, eu oro com você, eu oro por você. Ó Senhor Deus, Pai de toda a criação, confesso que minha vida e as circunstâncias nas quais tento viver estão além da minha habilidade de controlar. Agradeço-lhe por estar presente para me confortar, proteger guiar, dar poder para encarar cada situação com confiança, com segurança. E pelo fato de o Senhor estar sempre comigo, ó pastor amoroso, sei que terei tudo o que preciso para viver vitorosamente para o Senhor até o dia em que vou compartilhar da sua glória junto ao nosso Senhor. Amém. Muito obrigado pela companhia, não se esqueça que o like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante, compartilhe também este vídeo, evangelize, faça a sua parte. Há-se um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se é assim, Deus permitir. E um ótimo dia!